Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema, um tema de grande importância para as provas de residência médica, e nós comentamos quatro questões representativas sobre o assunto. Então a gente sempre vai focar naquelas questões que cobram conceitos e conteúdos que têm uma grande chance de serem cobrados de novo na hora da sua prova. Então o nosso objetivo é tornar a sua revisão o mais efetiva e direcionada possível. Se você já conhece o nosso trabalho, eu peço para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe a sua curtida, se inscreva também nos nossos podcasts. Esse vídeo não está só disponível no YouTube, a gente tem o áudio disponível também via podcast. E para todo mundo, deixe o seu comentário, a gente quer saber a sua opinião sobre o nosso conteúdo. Hoje o nosso assunto é um assunto importantíssimo, com certeza a gente não ia deixar batido o mês de outubro, não ia deixar passar batido o mês de outubro, o famoso outubro rosa, o mês de conscientização contra o câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama é a doença oncológica que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, então é uma doença importantíssima e como não poderia deixar de ser, também é uma doença de grande relevância para as provas de residência médica. Se você já conhece o Revisando com Questões, você sabe que a gente sempre contextualiza a importância do assunto para as provas de residência médica comparativamente. Então, comparado aos outros temas, quão importante é o câncer de mama? Se a gente dividir todos os assuntos da medicina em quatro grupos de relevância, o câncer de mama está exatamente no primeiro, no grupo dos assuntos de relevância muito alta, é um tema com grande incidência nas provas, e se a gente juntar as neoplasias malignas da mama com as doenças benignas da mama, que são dois assuntos muito parecidos e que têm questões com muita interseção, então muitas vezes a gente vai ter questões que o conceito cobrado é o diagnóstico diferencial entre uma doença benigna e uma doença maligna. Então, juntando esses dois conteúdos que são parecidos, esse tema se torna um dos mais importantes de toda a ginecologia. Está ali no top 5, ao lado do câncer de colo de útero, que também é um tema fundamental, dos métodos contraceptivos, um assunto fundamental também, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que eu nem preciso falar sobre a importância, e dos sangramentos vaginais benignos. Então, esses são os cinco temas mais importantes da ginecologia, e hoje a gente vai abordar talvez um dos mais difíceis, um dos temas que têm questões mais difíceis, e por isso um tema de grande importância. Então, vamos começar por essa primeira questão, questão do PSU de Minas Gerais, com um enunciado bem curto, com aquela pegadinha clássica de pedir alternativa errada, que inclusive é muito comum nessa prova específica. Vamos dar uma olhada no enunciado. Com relação ao câncer de mama, assinale a alternativa errada. Letra A, a punção biópsia, entre parênteses, core biópsia, pode ser realizada em nódulos mamários palpáveis ou não palpáveis. Então, na letra A de cara, a gente já tem um dos conceitos mais importantes, e um dos motivos pelos quais eu trouxe essa questão. Então, o que é a core biópsia, ou chamada de biópsia de núcleo, também chamada de punção por agulha grossa? Basicamente, é o procedimento mais importante para a biópsia de um nódulo suspeito de câncer de mama. Então, esse é o primeiro conceito. O método de biópsia que a gente vai mais usar, que a gente vai mais ver como gabarito em prova de residência médica, é exatamente esse procedimento, a biópsia de núcleo. E o primeiro ponto que eu queria já diferenciar é para você não confundir a biópsia de núcleo com a punção aspirativa por agulha fina, que é a famosa PAF. A PAF, que é a punção por agulha fina, é um procedimento muito utilizado, por exemplo, para o diagnóstico do câncer de tireoide. Quem já estudou o câncer de tireoide sabe a importância da punção aspirativa. No diagnóstico, por exemplo, do carcinoma papilífero, que é o principal tipo histológico do câncer de tireoide, mas no caso do câncer de mama, a PAF tem um papel muito menos importante. Então, a PAF não vai fazer o diagnóstico de câncer de mama. Quem vai fazer é a biópsia de núcleo, é a core biópsia. Então, isso é muito importante. Na verdade, a PAF até pode ser usada no início da investigação do nódulo de mama. Então, a gente tem um nódulo de mama. Sempre que a gente tem um nódulo de mama, não importa se na prova de residência médica ou na prática, o nosso primeiro grande objetivo é excluir a possibilidade de câncer de mama. Então, a gente quer ter certeza que aquele nódulo não é um câncer de mama. E aí que entra a PAF. A punção aspirativa por agulha fina, que não é a punção do núcleo, ela pode ser feita para a gente verificar se aquele nódulo é um cisto ou não. Por quê? Porque se for um cisto simples, então se for um cisto que regride com a punção aspirativa, a gente já fica tranquilo, a gente já tem certeza ou praticamente certeza que aquilo não é um câncer de mama. Então, essa é a grande função da punção aspirativa da PAF no câncer de mama. Agora, pelo contrário, a biópsia de núcleo, que também é chamada de biópsia por agulha grossa, essa sim tem a função de fechar o diagnóstico. A gente vai realmente retirar um fragmento, um fragmento de tecido, vai mandar para o estupatológico e a gente vai ter a chance de confirmar ou excluir o diagnóstico de câncer de mama. Tudo bem, eu já falei que a biópsia por núcleo é o procedimento mais importante. Só que existem mais dois outros que você precisa memorizar. O primeiro deles é a biópsia cirúrgica. Então, é a gente realmente fazer uma cirurgia para tirar o nódulo e mandar para o estupatológico. E aí, essa biópsia cirúrgica pode ser tanto incisional, que a gente vai tirar só um pedaço do nódulo, isso vai ser válido, obviamente, para tumores muito grandes, nesse caso a gente vai tirar só um pedaço, ou pode ser uma biópsia excisional para nódulos pequenos, a gente vai tirar todo o nódulo. No caso da biópsia cirúrgica, a gente dificilmente vai usar. É um procedimento que a gente só indica quando tem alguma impossibilidade técnica de fazer as biópsias por punção. E aí, tudo bem, então já temos a biópsia por núcleo, já temos a biópsia cirúrgica. O terceiro procedimento, que é um procedimento mais caro, um procedimento menos disponível, mas que também é importante, principalmente para as provas de residência médica, ele é muito parecido com a punção por núcleo, mas ele usa um dispositivo a vácuo. Então, é uma punção com vácuo, que é chamada também de mamotomia. Qual que é a indicação da mamotomia, que é um procedimento mais caro, só que é um procedimento que dá menos resultados falso negativos. E aí, o que isso significa? Mesmo nódulos extremamente pequenos, aquele nódulo que é imperceptível clinicamente, e que normalmente é menor do que meio centímetro, menor do que 5 milímetros de tamanho, mesmo nesses casos, a mamotomia tem uma boa curácea. Então, ela é um procedimento mais sensível, e a grande indicação desse tipo de procedimento vai ser para nódulos impalpáveis, que a gente não consegue palpar, e que são muito pequenos, normalmente menores do que 5 milímetros. Sempre que for um nódulo maior, mesmo que não seja palpável, o procedimento de escolha, o procedimento padrão, vai ser a biópsia por núcleo, por isso a letra A está certa. Realmente, a punção biópsia pode ser realizada em nódulos mamários. Palpáveis ou não palpáveis, e eu poderia adicionar ainda, que é o principal procedimento para a biópsia de nódulos suspeitos. Continuando para a letra B, o rastreamento com mamografia reduz a mortalidade de câncer de mama em mulheres acima de 50 anos de idade. Com certeza, o rastreamento, usando a mamografia, reduz a mortalidade por câncer de mama, e esse é exatamente o motivo pelo qual a gente indica o rastreamento. Só faz sentido a gente indicar se existe alguma indicação, algum embasamento que justifique essa indicação. Então, obviamente, reduz. Na próxima questão, a gente vai falar um pouco melhor sobre rastreamento, inclusive sobre a qualidade dessa evidência científica. E aí, como a gente já está falando de rastreamento na letra B, eu vou passar para a letra D, que fala também sobre o rastreamento. Um dos objetivos de seu rastreamento é detectar tumores menores que 1 centímetro. Com certeza, o objetivo de qualquer rastreamento de câncer é detectar o tumor precoce. Então, o tumor, quando ele está muito pequeno, o que facilita demais o tratamento. Então, a letra D também está correta. A gente vai ficar com a letra C como a única opção incorreta, mas não antes de ler a opção. Letra C. O risco de câncer de mama é inversamente proporcional à duração da fase reprodutiva da mulher. Então, essa é a letra que me fez trazer essa questão para vocês, exatamente para chamar a sua atenção para a importância dos fatores de risco no câncer de mama. Você que já acompanha a gente há mais tempo, com certeza já me viu falando que as bancas de residência médica adoram cobrar fatores de risco de doenças oncológicas. Então, as bancas adoram cobrar fatores de risco para câncer e também fatores de risco para doenças ginecológicas e obstétricas. No caso do câncer de mama, o câncer de mama, além de ser uma doença ginecológica, também é uma doença oncológica. Então, os fatores de risco são fundamentais. Você não necessariamente precisa memorizar todos os fatores de risco exatos, mas com certeza você tem que ter uma boa ideia geral e saber os principais fatores de risco. E no caso do câncer de mama, o principal grupo de fatores de risco é exatamente esses que estão ligados à duração da fase reprodutiva da mulher. Então, o que é a fase reprodutiva da mulher? É a menacme, que é o período que vai desde a menarca até a menopausa. Então, quando uma mulher tem uma fase reprodutiva maior do que o normal, significa que ou ela teve uma menarca precoce, ou ela teve uma menopausa tardia. E esses dois são fatores de risco para o câncer de mama. Quanto mais longo for o período reprodutivo de uma mulher, então, quanto mais longa for a menacme de uma mulher, maior é o risco dela desenvolver o câncer de mama. Isso é muito importante, é um fator de risco essencial. E indo além, uma mulher nulípera, nulípara, desculpa, uma mulher que nunca teve filhos, ou que teve o primeiro filho muito tardiamente, então, que é o que a gente chama de primiparidade tardia, também constitui fatores de risco para o câncer de mama. Então, menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade e primiparidade tardia são todos fatores de risco para o câncer de mama. Isso é muito importante. Existem outros fatores de risco? Claro que existem. Por exemplo, a obesidade, o sexo feminino. Esse eu até queria chamar a atenção, porque é uma pegadinha. A gente sabe que o câncer de mama é muito mais comum em mulheres do que homens, só que eles também podem atingir os homens. Então, o principal fator de risco mais forte para o câncer de mama é o sexo feminino. Além do sexo feminino, a idade, idade avançada, acima de 40, 50 anos, também é um fator de risco. A obesidade, o consumo de bebidas alcoólicas, e nós temos um grupo de fatores de risco que são um pouco mais controversos. Por exemplo, o tabagismo. O tabagismo, existem algumas evidências conflitantes, mas atualmente a gente tem o entendimento que o tabagismo é um fator de risco, ainda que não seja tão importante para o câncer de mama, e talvez o mais polêmico sejam os anticoncepcionais e a terapia de reposição hormonal. Nesse ponto existe muita polêmica, mas atualmente também parece que eles são fatores de risco, especialmente se forem usados por muito tempo. Então, o uso prolongado de anticoncepcionais orais, e principalmente da terapia de reposição hormonal, também são fatores de risco para o câncer de mama, não de bobeira, fatores de risco são pontos fáceis, normalmente a gente memoriza com rapidez, e as bancas adoram cobrar. Então, voltando na letra C, a banca disse que o risco de câncer de mama é inversamente proporcional à duração da fase reprodutiva. Na verdade, o risco é diretamente proporcional. Quanto maior for a fase reprodutiva da mulher, quanto maior for a sua menacme, maior vai ser o seu risco de desenvolver o câncer de mama, conceito fundamental, um CCQ sobre o tema, gabarito letra C. Agora, continuando essa questão da UFRJ, uma mulher de 50 anos realizou mamografia, cujo resultado foi categoria 4 no sistema BIHADS. O significado do resultado e a respectiva conduta são letra A, achado maligno, tumorectomia. Letra B, achado provavelmente benigno, repetir mamografia em 6 meses. Letra C, achado maligno, quadrantectomia. Letra D, achado suspeito, biópsia. Então, essa é a questão que eu trouxe para a gente falar sobre rastreamento e sobre os possíveis resultados da mamografia e a nossa conduta para cada tipo de resultado. Primeiro ponto, quando que o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento para o câncer de mama e como deve ser feito esse rastreamento? O Ministério da Saúde atualmente recomenda para mulheres entre 50 a 69 anos com a duração, com a frequência bienal. O que significa bienal? Bienal significa a cada 2 anos. Cuidado para não confundir bienal com bienual. Bienal seria de 6 em 6 meses. Bienal é a cada 2 anos. Então, mulheres de 50 a 69 anos devem fazer uma mamografia de rastreamento. Então, o único procedimento que o Ministério da Saúde recomenda e diz que há evidências que comprovem a efetividade é a mamografia. Então, não é a ultrassonografia, não é a ressonância magnética, não é nenhum outro tipo de exame, é a mamografia entre 50 a 69 anos de idade. Outras polêmicas importantíssimas e que podem ser cobradas na sua prova. O autoexame das mamas. Com certeza vocês lembram que até alguns anos atrás a gente recomendava, aparecia na televisão, recomendações para as mulheres fazerem autoexames das mamas. Então, elas mesmas fazendo ali o diagnóstico, fazendo o exame físico para ver se encontram um nódulo de mama. Só que, nos últimos anos, surgiram vários estudos, vários estudos importantes, demonstrando nenhum benefício nesse tipo de conduta. Então, o Ministério da Saúde não recomenda mais a indicação, você treinar a sua paciente para fazer autoexame. Então, isso é muito importante. É um CCQ para a prova de residência médica. E também o exame clínico da mama. Esse é um ponto bem mais controverso. Então, é o exame clínico feito pelo próprio médico. Então, o paciente que vai na sua clínica da família, vai no seu ginecologista, normalmente o médico vai lá fazer o exame clínico da mama. Porém, o Ministério da Saúde, na sua última diretriz, ele mostrou que não há nem evidências positivas, nem evidências negativas do exame clínico da mama. Então, parece que é uma conduta inócua. Então, não existe a recomendação formal de ser feito o exame clínico da mama. É claro que o médico vai acabar fazendo. Não custa nada, não é um exame invasivo. Porém, saiba disso, não há nenhum benefício comprovado desse tipo de conduta. Então, é só de 50 a 69 anos. E um ponto importante. Na primeira questão, eu falei que eu ia falar sobre a qualidade das evidências que embasam o rastreamento. Na verdade, o próprio Ministério da Saúde diz que existe uma recomendação fraca para o rastreamento. Então, não são evidências tão robustas como em outros tipos de rastreamento. Isso é mais um conceito importante que pode vir a ser cobrado pelas bancas. De qualquer forma, o fundamental é você memorizar. Autoexame, a gente não deve recomendar. Exame clínico da mama é aquele mais ou menos. Não tem nem benefício, nem tem prejuízo. E o rastreamento é só com mamografia. Não é nenhum outro tipo de exame. Em mulheres de 50 a 69. Isso é 69 anos de idade. Isso eu estou falando, claro, para mulheres com risco médio para o câncer de mama. Em outros casos, como, por exemplo, mulheres portadoras de mutações, aí muda completamente, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, nessa questão. Agora, esse é o primeiro ponto. Como a gente vai fazer o rastreamento? E aí, a gente fez o rastreamento. Imagina que a gente tem lá o resultado de uma mulher, que foi exatamente o que a banca trouxe, uma mulher de 50 anos, que voltou com o resultado BI-RADS-4. O que significa isso? Isso nada mais é do que uma padronização radiológica radiológica dos resultados da mamografia. Então, a classificação de BI-RADS vai de 0 a 6, começando o 0. O BI-RADS-0 é basicamente o exame inconclusivo, o exame que teve algum prejuízo técnico, ou quando é uma mulher, por exemplo, uma mulher muito jovem, que tem a mama mais densa, acaba sendo mais difícil a visualização da mamografia. Então, o BI-RADS-0 é o exame inconclusivo, e que sugere a gente fazer outro tipo de exame. Ou repetir a mamografia, ou fazer uma ultrassonografia, ou até uma ressonância magnética. Então, o BI-RADS-0 é o risco, é o exame inconclusivo, ao mesmo tempo que o BI-RADS-6, lá do outro lado, é o paciente que já tem o diagnóstico confirmado de câncer de mama. Então, os mais importantes que você precisa memorizar são o BI-RADS-1 a BI-RADS-5. O BI-RADS-1 é um achado completamente benigno, então não foi encontrado nenhum tipo de nódulo, nenhuma alteração que gere nenhum tipo de dúvida. Então, o BI-RADS-1 é o resultado ideal para uma mamografia. O BI-RADS-2 é quando a gente tem achados benignos, então existem alterações, por exemplo, existe claramente um fibroadenoma. Então, é toda a imagem compatível com fibroadenoma. Nesse caso, é um BI-RADS-2, porque existe uma alteração na mama, mas é uma alteração claramente benigna. O problema vai começar no BI-RADS-3, que é o BI-RADS das lesões provavelmente benignas. No caso, se a gente for pensar em porcentagem, esse tipo de lesão que é classificado como BI-RADS-3, na média, tem uma probabilidade menor do que 2% de ser um câncer de mama. Mas, de qualquer jeito, a gente já vai mudar a conduta. Por quê? Porque se é BI-RADS-1 ou BI-RADS-2, a gente vai continuar o rastreamento normalmente. Então, a gente vai continuar o nosso rastreamento com mamografia a cada 2 anos. Agora, se for BI-RADS-3, apesar desse risco relativamente pequeno de ser uma lesão maligna, a gente vai mudar um pouco a conduta. A gente vai pedir uma repetição dessa mamografia em apenas 6 meses e vai manter, e isso aí vai depender um pouco da referência, mas, normalmente, a gente vai manter esse acompanhamento semestral por 2 anos. Então, esse é um ponto muito importante. O BI-RADS-3 é exatamente o marco em que a gente começa a mudar a conduta para paciente com uma lesão de mama. Então, no caso do BI-RADS-3, a próxima mamografia vai ser exatamente daqui a 6 meses. E aí, no caso, a banca acabou pedindo o BI-RADS-4, a categoria 4 do BI-RADS, que são as lesões possivelmente malignas. Então, nesse caso, aí não tem jeito. Você tem uma paciente que fez uma mamografia e trouxe um resultado com o BI-RADS-4, a nossa conduta vai ser a biópsia. E aí, a gente falou já sobre os procedimentos de biópsia na última questão, mas muito provavelmente seria uma biópsia de núcleo, uma core biópsia, que é o procedimento principal para esse tipo de paciente. E aí, só para não deixar de falar, o BI-RADS-5 é... E é importante. Eu falei que no BI-RADS-3, o risco de câncer de mama é menor do que 2%. O BI-RADS-4 é exatamente a categoria que tem uma maior abrangência. Então, vários tipos de lesão acabam sendo classificados como BI-RADS-4, por isso, o risco de uma lesão de BI-RADS-4 ser um câncer de mama é entre 2% a 94%. Então, vocês podem ver que é muito abrangente, envolve diversos tipos de lesão, e a gente não tem como ter um prognóstico exato de saber se é ou não um câncer de mama somente com esse resultado de BI-RADS-4, e é exatamente por isso. Como é uma doença grave, o câncer, o nosso objetivo é que a gente não deixe passar nenhuma lesão maligna. Então, é exatamente um exame com alta sensibilidade, tentando diagnosticar todas as mulheres com câncer de mama, por isso, até lesões com 5% apenas de risco para o câncer já são classificadas como BI-RADS-4, e a paciente já vai ter a biópsia. E aí, continuando, BI-RADS-5, aí sim uma lesão maligna, uma lesão quase com certeza maligna, é acima de 95% de risco de malignidade, e, obviamente, a conduta também vai ser a biópsia. Agora, partindo para o gabarito, a banca quis saber o significado do resultado e a respectiva conduta são. No caso, o BI-RADS-4, como a gente falou, é um achado suspeito, é uma possível lesão maligna, e a conduta, obviamente, é a biópsia. E aí, só um detalhe, essa questão, para a gente acertar essa questão, a gente não precisava saber exatamente a conduta de acordo com a categoria do BI-RADS. Por quê? Porque quase todos os tipos de câncer, assim que a gente tem um diagnóstico de suspeita da lesão, o nosso primeiro procedimento vai ser a biópsia para confirmar. Se a gente prestar atenção, tanto a letra A quanto a letra C já estão dando procedimentos terapêuticos para a gente tratar o câncer de mama num caso que a gente nem tem certeza ainda se é ou não a doença. Então, obviamente, a nossa conduta vai ser a biópsia, provavelmente uma biópsia de núcleo ou uma mamotomia, dependendo do tamanho do nódulo, de qualquer forma, gabarito letra D. Agora, continuando para essa questão da UFMT, uma questão boa, é um paciente com carcinoma ductal invasivo multicêntrico em mais de um quadrante da mama, apresenta linfonodo axilar aumentado e duro. Qual a melhor opção de cirurgia? Letra A, quadrantectomia com linfadenectomia axilar total. Letra B, quadrantectomia com linfadenectomia axilar sentinela. Letra C, mastectomia total e linfadenectomia axilar sentinela. Letra D, mastectomia total e linfadenectomia axilar total. Então, basicamente, a gente vai ter que diferenciar. A gente tem conduta, a gente tem indicação de fazer a mastectomia, ou seja, tirar toda a mama da paciente, ou apenas de uma quadrantectomia, que é uma cirurgia conservadora, que a gente vai tirar apenas uma parte da mama. E também, se a nossa conduta da linfadenectomia vai ser uma linfadenectomia axilar total ou apenas do linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? É aquele primeiro linfonodo que vai receber a drenagem da mama que tem lá o nódulo, que tem o possível câncer. Então, esse é o linfonodo sentinela e, obviamente, essa é uma conduta também mais conservadora do que a linfadenectomia axilar total. Então, a dúvida é, a gente pode fazer uma conduta cirúrgica mais conservadora, quadrantectomia ao invés da mastectomia, e se também a gente pode fazer uma conduta da retirada do linfonodo mais conservadora, que seria a retirada do linfonodo sentinela, ao invés de fazer uma dissecção axilar total. E aí, um ponto fundamental para você não esquecer. No caso do tratamento do câncer de mama, essas duas condutas, essas duas dúvidas que eu acabei de explicitar, são os pontos mais importantes e mais cobrados em prova de residência médica. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muita gente preocupada em memorizar o estadiamento exato do câncer de mama, saber que T1 é até 2 centímetros, T2 entre 2 e 5 centímetros, T3 acima de 5 centímetros, saber o que é o N1, N2, tentar decorar todo aquele estadiamento, só que aquele estadiamento é muito pouco cobrado. Claro que vocês podem encontrar algumas bancas com menos bom senso cobrando o estadiamento exato, mas na maioria das vezes o que a banca vai cobrar é a conduta. E a conduta principal, as grandes dúvidas da conduta do câncer de mama é a gente vai fazer mastectomia ou vai fazer apenas uma quadrantectomia ou uma segmentectomia, que são as cirurgias conservadoras da mama. E no caso, também do linfonodo. A gente vai fazer uma dissecção linfonodal total ou a gente vai fazer apenas a retirada do linfonodo sentinela. Essas são as duas principais dúvidas no caso do câncer de mama não metastático. Se for metastático, muda o papo, é pouco cobrado também em prova. Esse conceito, esses CCQs, são os CCQs mais importantes sobre o tratamento. Dito isso, agora vamos partir para a conduta. Primeiro ponto, quando a gente pode fazer uma cirurgia conservadora da mama? Existem alguns pré-requisitos, existem algumas contra-indicações que já nos indicam a mastectomia total, a cirurgia não conservadora. O ponto mais importante e que as bancas mais vão usar para fazer questões é exatamente a relação entre o tamanho do tumor e o tamanho total da mama. Quando essa relação é acima de 20%, a gente não vai fazer a cirurgia conservadora, a gente é obrigado a fazer a mastectomia. A única alternativa a isso, se for, por exemplo, uma relação de 25%, quase de 20%, a gente pode fazer uma quimioterapia neoadjuvante para tentar reduzir o tamanho do tumor e aí sim fazer a cirurgia conservadora. Mas de uma maneira geral, se o tumor equivale a mais do que um quinto, mais do que 20% do volume total daquela mama, a gente não pode fazer a cirurgia conservadora. Esse é um ponto fundamental. Agora, existem outros pré-requisitos. Talvez o pré-requisito mais importante depois do volume seja exatamente a possibilidade, na verdade, a obrigatoriedade da radioterapia. Então, anota isso. Esse é um CCQ essencial para esse tema. Sempre que você indicar uma cirurgia conservadora da mama, então, sempre que você fizer uma quadrantectomia ou uma segmentectomia, a gente é obrigado a fazer a radioterapia. Se não houver essa possibilidade, por qualquer motivo, então, por exemplo, uma gestante, no primeiro trimestre, ela não pode receber radioterapia. Então, nesse caso, ela também não pode sofrer a cirurgia conservadora. A gente vai falar sobre o câncer de mama na gestação na próxima questão, mas eu já estou adiantando isso. Sempre que a gente não puder fazer a radioterapia adjuvante, depois da cirurgia, a gente não pode indicar uma cirurgia conservadora. Existem vários pré-requisitos e contra-indicações. Esses são os dois principais e, é claro, o terceiro principal é exatamente o que está sendo cobrado nessa questão, que é o fato desse tumor ser multicêntrico. Então, o tumor não está em só um lugar da mama. Existem mais nódulos, satélites, todo tumor multicêntrico também. Nós somos obrigados a fazer a mastectomia total, a tirar toda a mama. Nós não podemos fazer a quadrantectomia. Então, nessa questão, a gente vai ficar na dúvida entre a letra C e a letra D. E aí, agora, vamos partir para a conduta do linfonodo. O primeiro conceito é que todos os tumores invasivos da mama... Então, o que são tumores invasivos? São tumores que invadem a membrana basal. Não são os carcinomas in situ. Carcinoma in situ é um tumor não invasivo. Tumor invasivo é a mesma coisa que tumor infiltrante é quando ultrapassa a membrana basal. Então, qualquer tumor que ultrapassa a membrana basal da mama, a gente é obrigado a ter uma abordagem nos linfonodos. Seja uma dissecção axilar total, então, tirar todas as cadeias linfonodais da axila, isso, é claro, acaba gerando vários problemas na drenagem linfática do braço. Então, é uma coisa que a gente tenta evitar. Ou, o segundo ponto é exatamente através do linfonodo sentinela. A gente vai pegar o primeiro linfonodo da drenagem daquela mama e vai ver se esse linfonodo está doente ou não e a partir daí vamos tomar a conduta. Então, óbvio que a gente sempre vai tentar fazer o linfonodo sentinela ao invés da dissecção axilar total. Mas, assim como no caso da cirurgia conservadora da mama, existem alguns pré-requisitos para a dissecção do linfonodo sentinela, para a biópsia do linfonodo sentinela. A principal delas, a mais cobrada e a que também foi cobrada nessa questão é exatamente a presença de um linfonodo palpável clinicamente. Se tiver um linfonodo axilar palpável clinicamente, como a gente tem nessa questão que a banca fez questão dizer que a paciente apresenta um linfonodo axilar aumentado e duro. Então, ela tem uma linfonodomegalia clinicamente palpável e por isso a gente não tem mais indicação de linfonodo sentinela. A gente vai partir para a dissecção axilar total. Então, se a paciente tem um linfonodo axilar palpável, a gente já sabe, não vai fazer linfonodo sentinela, vai partir já para a dissecção axilar total. E aí, o outro grande pré-requisito que é muito importante também, é o tumor muito grande. O que significa um tumor muito grande? É um tumor acima de 3 a 5 centímetros isso vai variar um pouco de acordo com a literatura. O tumor até 5 centímetros é considerado um tumor T2, então até 2 centímetros é T1, de 2 a 5 centímetros é T2. Se for um tumor T3 acima de 5 centímetros ou T4, a gente também não vai fazer a pesquisa do linfonodo sentinela, a gente é obrigado a fazer a dissecção axilar total. Mas eu falei que existe uma certa divergência porque algumas referências ao invés de citarem os 5 centímetros, elas acabam citando 3 centímetros, então tumores acima de 3 centímetros a gente também seria obrigado a fazer a dissecção axilar total. De qualquer forma não existe um consenso acima de 3 a 5 centímetros a gente parte para a dissecção axilar total. Mas o mais importante é exatamente o primeiro, o linfonodo palpável clinicamente que já vai indicar a dissecção. Então esses são os dois CCQs mais importantes sobre o tratamento. Você vai ver o enunciado com uma paciente com câncer de mama a primeira coisa que você vai se perguntar se esse câncer de mama não for metastático então não tem metástase à distância a primeira dúvida que você vai ter é existe a possibilidade ou não de indicar uma cirurgia conservadora? E aí basicamente você vai olhar para a possibilidade de fazer radioterapia e você vai olhar para o tamanho desse tumor a relação entre o tamanho do tumor e o tamanho da mama e é claro se ele for multicêntrico também nós não vamos poder fazer a cirurgia conservadora. E a segunda dúvida o seu segundo questionamento vai ser como eu vou fazer a avaliação dos linfonodos? Eu posso fazer a pesquisa do linfonodo sentinela ou eu sou obrigado a fazer a dissecção axilar total? O ponto mais importante se tiver linfonodo palpável você já sabe não pode fazer linfonodo sentinela vai partir para a dissecção axilar total ou se o tamanho do tumor for um tamanho acima de 3 a 5 centímetros aí também a indicação é ir direto para a dissecção axilar não tem por que fazer pesquisa de linfonodo sentinela. Se você memorizar esses dois conceitos se você dominar esses dois questionamentos eu tenho certeza que as questões de tratamento de câncer de mama vão ser muito mais tranquilas e aí muita gente vai perguntar mas e as indicações de quimioterapia como que eu vou acertar esse tipo de questão? Claro que o assunto câncer de mama é um assunto muito abrangente então tem muitos assuntos que a gente não vai abordar nessas quatro questões mas normalmente não são cobradas as indicações de quimioterapia para a quimioterapia neoadjuvante a gente vai fazer basicamente com o objetivo de indicar a cirurgia conservadora então vai ser aquele tumor que ele é um pouco grande mas ele não é tão grande assim então se for um tumor que ocupe mais ou menos 25 até no máximo 30% da mama a gente pode tentar fazer uma QT neoadjuvante antes da cirurgia para tentar reduzir esse tamanho do tumor e aí sim fazer uma cirurgia conservadora tudo bem essa é a QT neoadjuvante e a QT adjuvante então e a quimioterapia depois da cirurgia esse é um ponto extremamente polêmico inclusive existe a quimioterapia e existe a hormonioterapia que são dois tipos de tratamento diferentes que podem ser usados como terapias adjuvantes mas basicamente o que você tem que memorizar é que todo tumor infiltrante todo tumor da mama que ultrapassa a membrana basal ou pelo menos praticamente todo tumor de mama que ultrapassa a membrana basal tem indicação de quimioterapia adjuvante você pode encontrar uma divergência ou outra mas são apenas picuinhas muitos detalhezinhos para a prova de residência médica pode memorizar tranquilo que quimioterapia adjuvante é para todo tumor de mama infiltrante de qualquer forma o mais importante sobre quimioterapia radioterapia de câncer de mama o conceito fundamental é você saber que se você fez uma cirurgia conservadora você é obrigado a fazer a radioterapia adjuvante agora para finalizar uma questão um pouco mais difícil na verdade a questão não é tão difícil mas esse é um tema é uma abordagem do câncer de mama mais específica e isso pode trazer muitas dificuldades para os candidatos questão do ABC o câncer de mama é a principal neoplasia maligna associada à gravidez a sinal é a correta com relação a essa associação então sempre que a gente tem uma doença clínica seja uma doença da clínica médica seja uma doença da ginecologia que estiver associada à gestação isso sempre vai complicar porque sempre vão ter pequenas diferenças na conduta no diagnóstico vão ter diferenças ali na propedeutica daquela doença e aí a gente sabe que as bancas de residência médica vão usar essas diferenças para fazer questões difíceis sempre imagina que você está avaliando uma paciente com asma se ela for uma gestante isso obviamente vai complicar porque você vai ficar na dúvida será que essa medicação eu posso usar na gestação será que eu não posso será que o prognóstico piora será que o prognóstico melhora então qualquer doença na gestante acaba sendo uma complicação para a gente porque está fazendo a prova de residência médica e as bancas sabem muito bem disso e por isso elas usam esse tipo de associação para fazer questões difíceis então se o seu objetivo é uma vaga de residência médica muito concorrida é sua obrigação dominar esse tipo de associação então esse tipo de questão muito importante no câncer de mama então fundamental você saber as principais diferenças você vai focar nas diferenças da conduta do câncer de mama geral para o câncer de mama na gestante e para isso a gente vai dar uma olhada em cada opção começando lá de baixo pela letra D a letra D fala que a cirurgia conservadora pode ser indicada no primeiro trimestre essa opção eu acabei dando um spoiler na questão anterior eu já falei exatamente qual que é o grande problema da cirurgia conservadora na gestação a gente sabe que se a gente fizer a cirurgia conservadora nós somos obrigados a fazer a radioterapia e aí na gestação nós não vamos fazer radioterapia está contraindicado fazer radioterapia em gestante por isso ou a gente vai adiar a radioterapia para depois da gestação então imagina que uma gestante teve o diagnóstico de câncer de mama com oito meses de gestação faltando apenas algumas semanas para o parto nesse caso ela pode sim fazer a cirurgia conservadora e fazer a radioterapia logo depois do parto agora o grande problema está nisso aqui da letra D é no primeiro trimestre quando a gestante está no primeiro trimestre a gente não pode adiar tanto a radioterapia adjuvante e por isso está contraindicada a cirurgia conservadora então a letra D está errada passando para a letra C fala que o tamoxifeno não é teratogênico o tamoxifeno é um dos moduladores dos receptores de estrogênio e é uma medicação muito usada como adjuvante no tratamento do câncer de mama então a gente usa muito o tamoxifeno após a cirurgia como tratamento adjuvante para as pacientes com câncer de mama só que na gestação ele está contraindicado a gente não pode usar pelos riscos fetais já comprovados então a letra C também está errada memorize isso o tamoxifeno é uma medicação importante inclusive você já pode anotar que o principal efeito adverso a nossa principal preocupação com as pacientes que fazem uso do tamoxifeno é pelo risco de câncer de endométrio então o tamoxifeno ele tem um efeito estimulador no endométrio e por isso ele é um fator de risco o uso dele é um fator de risco para o câncer de endométrio mas de qualquer forma fechado parêntese para essa questão você só precisa saber que ele é sim teratogênico por isso a letra C está errada partindo para a letra B a quimioterapia pode ser indicada no primeiro trimestre assim como o tamoxifeno é contraindicado qualquer quimioterápico também é contraindicado no primeiro trimestre o primeiro trimestre a gente sabe que é uma fase crítica do desenvolvimento do feto que é o momento da organogênese em que os órgãos do feto estão se desenvolvendo e obviamente os quimioterápicos que são normalmente medicações muito complicadas medicações com vários efeitos colaterais vários problemas no seu uso eles também não seriam diferentes na gestação especificamente no primeiro trimestre nós não podemos usar os quimioterápicos principais utilizados no câncer de mama a partir do segundo trimestre aí sim a gente pode usar os quimioterápicos não o tamoxifeno toma cuidado com isso o tamoxifeno não é um quimioterápico ele é um modulador dos receptores de estrogênio ele não pode ser usado em nenhum momento da gestação já os quimioterápicos os principais quimioterápicos usados como adjuvantes no câncer de mama eles podem ser usados desde que a paciente esteja no segundo ou no terceiro trimestre no primeiro trimestre está contraindicado então a gente vai ficar com a letra A a letra A diz que a radioterapia está contraindicada em qualquer fase da gestação isso está correto a gente não pode fazer radioterapia na gestante e aí só para não deixar de falar em alguns pontos sobre o câncer de mama na gestação primeiro sobre prognóstico será que o prognóstico de uma gestante é melhor ou pior do que uma paciente comum com câncer de mama antes existia o conceito que era um pouco pior para a gestante do que para o resto da população porém as últimas pesquisas os últimos estudos que abordaram essa dúvida esse conceito verificaram que não existem diferenças significativas do prognóstico na gestante e da mulher comum então não há alteração no prognóstico a grande diferença está realmente no tratamento principalmente na indicação de cirurgia conservadora a gente não vai indicar cirurgia conservadora se a gestante estiver no primeiro trimestre se ela estiver no segundo trimestre é um pouco controverso depende aí da semana exata que ela está na gestação e da própria conversa entre o médico e a paciente inclusive esse é um ponto importante em toda a conduta do câncer de mama existe muito essa conversa a paciente pode influenciar em algumas decisões por exemplo a gente pode a gente tem que antecipar o parto ou não não existe nenhuma evidência conclusiva que a antecipação do parto melhore o prognóstico da gestação da gestante com câncer de mama porém isso pode ser discutido entre a paciente e o médico o mais importante é você saber os conceitos consensuais aquilo que a gente tem certeza a gente tem certeza que radioterapia nós não podemos usar em nenhum momento na gestação e exatamente por isso que a gente não vai indicar a cirurgia conservadora no início no primeiro trimestre já a quimioterapia a gente pode usar a partir do segundo trimestre ao contrário do tamoxifeno que está contraindicado durante toda a gestação esses são os conceitos principais sobre o câncer de mama na gestante gabarito gabarito de letra A com certeza uma boa questão do ABC bom pessoal essas foram as quatro questões de hoje sobre câncer de mama um tema importantíssimo eu espero que a gente tenha ajudado você a solidificar alguns conceitos principalmente fatores de risco rastreamento conduta será que a gente faz uma cirurgia conservadora será que a gente faz uma mastectomia será que a gente precisa fazer um esvaziamento axilar total de linfonodos ou apenas uma pesquisa de linfonodos sentinela esses são pontos importantíssimos e ainda com um bônus ali na quarta questão falando sobre o câncer de mama na gestante que é um conteúdo um pouco mais específico mas fundamental para você ter lá uma nota capaz de disputar as melhores vagas de residência médica um abraço e até a próxima semana tchau 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 Obrigado.